Mais um TVZ começando. Eu sou Carol Biazinha, eu fiquei aqui a semana inteirinha com vocês. E eu fico triste que tá quase acabando, mas calma que amanhã tem mais de mim. E essa semana tá sendo linda demais. É uma semana com o programa que começou com o Lineker, passou pela Pabllo Vittar, passou por Tiago Pantaleão e tá terminando comigo. E é sempre bom lembrar que orgulho e respeito não podem ser só em junho e devem ser praticados todos os dias com todas as pessoas. E viva a diversidade. E hoje, meus amores, a gente vai bater um papo ao vivo com o novo apresentador do TVZ, Felipe Araújo. Ele vai contar tudo pra gente sobre a nova temporada que tá vindo aí. E ainda vamos ter a estreia exclusiva do clipe dele com Jorge e Matheus. Esses caras são ligeiros, o negócio tá lindo demais. E pra fechar essa temporada do orgulho com chave de ouro, eu chamei uma grande amiga minha, que é muito maravilhosa. Ela canta desde os 5 anos de idade. Prodígio. Super cantora, compositora e faz tanto sucesso que já tem mais de 250 milhões de plays nas plataformas digitais. Chega mais aqui, Ana Gabriela! Eu tô engançada hoje, você gostou? Ah, tá bem. Eu vim no tema meio Barbie, que a gente tá nessa época agora, da Barbie. E eu tô zero igual você, né? Vou guardar meu microfone aqui pra conversar com você à vontade. Mas e aí, como é que você tá, meu amor? Eu estou ótima. Dá um oi pra galera. Oi, gente. Espero que estejam todos bem. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Ao seu lado, inclusive. No ano passado eu tava assistindo o show dessa incrível mulher. E é isso, mais uma vez juntas. Que lindo, que lindo. Essa temporada tá muito linda e eu fico muito feliz de estar ensinando com você aqui, comigo. E você lembra que a gente já veio aqui há 4 anos atrás, né? Você tá ligado? Inclusive a gente tem um vídeo pra provar isso. Eu tô comendo. A produção separou pra gente. E eu acho que a gente mudou um pouquinho, viu? Dá pra mostrar aí, produção, o vídeo? Roda aí. Caramba. Caramba, a gente deu um glow up, hein? A gente era muito neném. Eu achei que tudo deu um glow up. O TVZ deu um glow up. Sim. A gente deu um glow up, hein? Deslizou aí, minha filha. Eu amei. Que massa, que massa. Eu amei muito. Cara, a gente mudou um pouquinho ou você achou que mudou muito, assim? Cara, eu achei que você mudou mais. Você achou que eu mudei mais, né? É. É verdade. O cabelo cresceu. Eu sou mais mulher, você acha assim? Eu acho, eu acho. Eu acho. Eu tava mais menininhozinho? Mas... Você tava, você tava com cara de 18 anos. Será que você tava começando agora? Você até tá com cara agora. Ainda tô com cara de tá começando agora. Mas é isso. É sobre o Amei. Eu achei que a gente mudou muito. E é bom esse momento nostálgico. E o TVZ, pra sempre que você... Você que tá aí participando de casa. Hoje, como é o último programa ao vivo da temporada, a gente preparou um presente pra vocês. Que eu e a Ana, a gente vai fazer um dueto especial. E quem vai escolher essa música é vocês. Escolhem direito, por favor. As opções são... Amor Difícil, um pagode da Ludmilla. Ou mais uma vez, uma baladinha do Renato Russo. Manda aqui pra gente o nome da música que você quer que a gente cante. Botão da hashtag TVZorgulho. E no final a gente vai ver os top twitteiros. Então, quem twittar mais aí vai aparecer aqui na tela, vai ficar aqui com a gente. Então, bora. Twitta muito pra participar disso com a gente, tá? Mas antes de chamar o primeiro clipe, eu quero mandar umas boas energias pra Madonna. Ela teve que ser internada por última hora aqui no sábado. Por causa de uma infecção, por conta da equipe dela. Ela acabou anunciando que vai adiar a turnê e a celebração dos 40 anos de carreira. A turnê ia começar agora em julho no Canadá. Mas a Madonna já recebeu alta. A gente tá torcendo por ela. Ela já tá em casa. A gente vai ficar aqui só mandando boas energias pra ela se recuperar logo. E poder vir aqui com a turnê dela pelo Brasil. Então, por favor, melhore muito. Muitas boas energias pra Madonna. E vamos abrir com a música que eu adoro, do Thiago York. Eu amei te ver. Inclusive, ele tá voltando com a turnê da Aramu. Que está simplesmente linda. Muitas boas energias pra gente. Muitas boas energias pra gente. Muitas boas energias pra gente. Muitas energias pra gente.